Próxima estação, realidade Observe atentamente espaço entre a ilusão e a verdade Teu destino só depende de você Embarque nas ideias que te façam crescer E não sobreviver como o dia após o dia Procure um real sentido pra sua vida Procure um real sentido pra sua vida Revanta essa cabeça, tira os olhos dessa tela Olha ao seu redor e preste atenção Fone nos ouvidos vão servir pra amenizar Os mesmos servirão pra te manter fora do ar Meio metro por pessoa não dá nem pra respirar E o preço da passagem dá vergonha de falar O sufoco é passageiro, só que a viagem é longa E quanto isso tu espera a linha 3 ficar pronta Olha pra janela, contempla a paisagem, não viu? Já passou, agora é tarde e você nem se ligou Fingiu que não ouviu Você ignorou o chamado da consciência Sem sinal fora de área, ligação perdida Chamada recusada e desconhecida Minha vida passa depressa, o mundo corre lá fora E você aí parado tomando uma Coca-Trol Enquanto o menor de dois metros fume, cheira, traga e cola Próxima estação, realidade Observe atentamente espaço entre a ilusão e a verdade Teu destino só depende de você Embarque nas ideias que te façam crescer E não sobreviver como o dia após o dia Procure o real sentido pra sua vida Procure o real sentido pra sua vida Pois daí homem feito e barba por fazer Fazendo o que lhe mandam Deixando de fazer o que lhe vem a cabeça Que já é fraca Deteriorada por uma mídia comprada Que limita sua visão Dá valor ao vacinão E te manda em uns trilhos com a falsa sensação De limusão e de emoção E de prazer E de conquista, de liberdade No corredor de aço sob os trilhos da cidade O vagão é a prisão da mente covarde Não seja mais um passageiro Conduza a sua viagem Não seja mais um passageiro Conduza a sua viagem Próxima estação, realidade Observe atentamente espaço entre a ilusão e a verdade Teu destino só depende de você Embarque nas ideias que te façam crescer E não sobreviver como o dia após o dia Procure o real sentido pra sua vida Procure o real sentido pra sua vida Falta de respeito, falta de carinho Sobra arrogância, povo mesquindo A senhora tá de pé e o jovem ele dormindo Não fingindo e ninguém fala nada Todo mundo com sentido A polícia tira força, cidadão de bem De dentro do vagão porque tocava Jorge bem no violão Mas um refém da ditadura disfarçada Sob a justificativa mais estrúxula A lenha contra quem? E quem é o ladrão? Por quem tu vai lutar? Por que razão? Você tem opção Por que razão? Você tem opção Próxima estação, realidade Observe atentamente espaço entre a ilusão e a verdade Teu destino só depende de você Embarque nas ideias que te façam crescer E não sobreviver como um dia após um dia E não sobreviver como um dia após um dia Procure o real sentido pra sua vida Procure o real sentido pra sua vida Próxima estação, realidade Observe atentamente espaço entre a ilusão e a verdade Teu destino só depende de você Embarque nas ideias que te façam crescer E não sobreviver como um dia após um dia Procure o real sentido pra sua vida Procure o real sentido pra sua vida Desembarque pelo lado que quiser E não sobreviver como um dia após 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 um dia ap